Só quem é fã sabe o que é carregar um sentimento bom por uma pessoa que não convive ou sequer conhece pessoalmente. Dona Cícera, de 84 anos, carrega no peito esse carinho diferenciado. Por quem a senhora ora todos os dias? Luar. Pelo luar? É. A senhora gosta dele? Gosto. O que a senhora pede a Deus para fazer por ele? Que ele seja feliz, Deus dê muita saúde para ele. E me aturar bem muito, tanto eu como ele, para nós ficarmos tudo lá. Eu estar vendo ele, eu ele me engero. É só falar no apresentador que os olhinhos brilham. Ela é alegre demais, alegre, presta atenção nas coisas tudo quando está conversando, aí eu acho grande. Nessa casa não se pode falar mal do Loares, mas nem brincando, porque senão a briga está comprada. É isso mesmo? É isso mesmo, se brigar, já sabe. Já teve alguma ocasião aqui que você falou alguma coisa do Loares e não gostou? Verdade, Ariane. Até pinicão já levei, porque eu falei que o Loares dança feio. Como foi essa vez que ela discutiu aqui, porque você falou que ele dançava mal? Foi aquele dia do show dos bairros lá de Trindade, que ele estava dançando. Aí eu falei, nossa, mas esse homem dança feio. Ela ficou brava e não, ele não dança feio, tudo dele é bonito, tudo dele é bonito. Agora tem um detalhe, né? A dona Cícera precisava fazer uma cirurgia nos olhos. Aí está com essa dificuldade, o que está acontecendo? Por que ela não quer fazer a cirurgia? Não, ela é medo e ela já foi duas vezes para fazer essa cirurgia e saindo lá da sala para não fazer. Porque disse que se ela fazer a cirurgia, ela vai ficar cega e não vai ver o programa do Loares. Aí como que ela vai ver a televisão? Aí não fez. Mas a senhora precisa fazer a cirurgia, isso tudo é medo de não ver o Loares? É, tem um medo. O Balanço Geral é o maior jornal da Record TV Goiás. Tem três horas de duração. E tem gente que não perde um programa sequer. E a senhora assiste todos os dias? Todos. O Loares Ferreira nasceu em 1971 em Crixás e desde cedo gostava de trabalhar para ajudar a família. Vendia ali pelas ruas do interior laranjinhas e salgados feitos pela dona Rosira, a mãe do Oloares. Ele trabalhou em supermercado, escritório de contabilidade, até montar o próprio jornal, o Jornal de Crixás. Chegou em Goiânia em 1994, quando entrou para a equipe do Diário da Manhã. Um homem cheio de sonhos, mas não só isso, que acreditou, trabalhou duro até chegar em 2001 à Record TV Goiás. Jornalista honesto, compromissado com a verdade, exigente. Em mais de 25 anos de profissão, ele já ajudou muita gente. Dono de um coração gigante. Quantas vezes deixou de lado a postura que a faculdade de jornalismo nos ensina a ter. Se livrou de regras prontas, deu voz ao lado humano e deixou a emoção falar mais alto. E essa emoção transparece ao telespectador. Pessoas que assistem, compram a ideia do apresentador, se solidarizam e ajudam a mudar a vida de quem sofre. Quem não se lembra da manicure Wanda, ela estava morando com os filhos em um barracão, sem móveis, sem emprego e passando fome. O Loares abraçou a causa e a história dela mudou. Agradeço a Deus e segundo a você por ter mudado a minha vida, a minha história. Jamais eu vou esquecer o que você fez. E hoje eu quero lhe desejar um feliz aniversário, que todos os seus sonhos se tornam realidade. E a Renata, que foi abandonada pelo marido e cuidava sozinha da filha doente. Elas comiam farinha com água para matar a fome. O Loares foi até a casa dela e fez o apelo. Ela precisa também de um guarda-roupas. A TV dela é muito antiga. Precisa de ajuda para pagar a energia e a água que estão cortadas. Ela está no escuro. Não tem água, não tem energia na casa dela. Alimentos também. Oi, Loares. Parabéns por mais um ano de vida. Obrigado por tudo que você fez na minha vida. Por hoje eu ter trabalho, eu ter comida, alimentação. Foi graças a você. E eu lhe agradeço por tudo. Por hoje eu ter coisas na minha vida e a minha filha ter uma crete. Eu tenho um trabalho. Foi graças a você. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Luar. Lolo. Loar. Ô, Loar. Não importa. O povo goiano te ama, ô, Loares Ferreira. Como é que é lá na casa da senhora na hora do almoço? Ah, na hora do almoço é o balanço geral, né? Ô, Loares. O jornalista, sim, exemplar. Pra mim, é um dos melhores. Eu gosto demais dele quando ele faz aquela bagunça lá. Que ele fica falando brabo lá, não coisa que é, falando mal dos outros lá. Que aí eu, eu tô agora falando o que ele não, o que ele fala não, dos políticos. Então eu foro. E o povo também quer desejar os parabéns. Que Deus abençoe, que proteja ele, sabe? Por onde ele andar e por onde passar. Parabéns. Muitos anos de vida, alegria, paz, saúde. Hoje é o aniversário dele? Parabéns, Elos Alves. Deus dá muita saúde pra você e muita felicidade. Muitos parabéns pra você, Loares. Que Deus te abençoe. Meus parabéns. Parabéns, você é uma pessoa muito boa. E que Deus te dê muita saúde e muita felicidade. E eu não poderia deixar essa reportagem acabar sem antes desejar os meus parabéns. Quem diria, hein, Oloares, que aquele menino franzino que andava quilômetros pelas ruas de Crixás, vendendo salgados, laranjinhas, iria chegar aonde você está agora. Muitos podem ter duvidado da sua capacidade, mas você, como ninguém, mostrou o que era ir além de si mesmo. Você hoje é a ponte, que serve de voz a milhares e milhares de pessoas. E talvez nem você saiba a grandiosidade que há nisso. No quanto você forma opiniões, no quanto você, através da sua profissão, colabora pela melhora social. Que Deus te dê primeiramente, Oloares, sabedoria. Em segundo lugar, resignação. E depois, força. Para que continue ajudando as pessoas, comprando a causa de quem precisa e servindo de exemplo para tanta gente. Parabéns, saúde, paz e muito amor para esse seu coração. Por falar em coração, aguenta aí, porque as homenagens não acabaram. Espia só. Parabéns, Oloares, por mais essa data que se completa. Que Deus te abençoe muito. Parabéns, Oloares, que Deus te abençoe grandemente todos os dias da sua vida. Felicidade sempre. Nós te amamos. Beijos. Parabéns, Oloares, aqui é Dino Pires, seu irmão, juntamente com seus sobrinhos, o Davi Pires e o Theo Pires, sobrinho afiliado. Para desejar para você muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muitas realizações profissionais e na vida pessoal também. Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Oloares, nós te amamos muito. Você sabe o quanto nós amamos você. Você é uma pessoa especial para toda a nossa família. Parabéns, que Deus dê muitos anos de vida e felicidades para você. Oi, Oloares, estamos passando para desejar um feliz aniversário. Que o Senhor continue sendo assim, esse homem de caráter, um exemplo para todos nós, que sempre está do nosso lado quando nós mais precisamos. Parabéns, Oloares, que Deus continue te abençoando. Um abraço. Tchau. Tchau, Gabi. Te amo. Tchau, Gabi. Oi, Oloares, tudo jóia? A gente está aqui para te parabenizar por mais uma data. Que o Papai do Senhor te abençoe muito. Parabéns. Parabéns, Oloares. Muita felicidade, viu? Que Deus te abençoe ricamente. Parabéns, Oloares, este aniversário. Te recito há muitos, muitos anos por estar de felicidade por você. Parabéns, Oloares, pelo seu dia, amizade. Mamãe te ama muito. Deus te abençoe há muitos anos de vida. Amém. Amém. Limão. Amém. 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 Amém.